Obrigado. O maestro Luís Fidel Abregú Tueros, de Ciencias Económicas y Administrativas. O maestro Julio Alfonso Chia Wong. Nelino Florida Roffner, de la Facultad de Recursos Naturales Renovables. A la maestra Tania Guerrero Bejarano, de la Facultad de Recursos Naturales Renovables. Que pase, por favor. Al maestro José Eduard Hernández Guevara, de la Facultad de Sotecnia. Al maestro Hugo Alfredo Uamaní Yupanqui. Voy a invitar a quien preside la Mesa de Honor, al doctor o maestro Milton Honorio Muñoz Berrocal. De la Facultad de Sotecnia. Y al maestro Marco Daniel Paredes López. Al maestro Alcides Robles Guaynate. Aplausos. 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 Vamos a invitar al vicerector académico, al doctor Lucio Manrique de Lara Suárez, para proceder a colocar las medallas a los investigadores. El aplauso de todos los presentes. Aplausos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A continuación, hacemos el llamado al siguiente bloque de docentes investigadores. Maestra Elizabeth Susana Ordóñez Gómez. Al maestro César Brian Pando Soto. De la Facultad de Ingeniería, Informática y Sistemas. Al maestro Bernardo Antonio Díaz Céspedes, de la Facultad de Esotécnica. Ahí está bajando, por favor, tengamos un poquito de paciencia. Y a la maestra Elizabeth Susana Ordóñez. Ordóñez, gracias. Al maestro Ronald Hugo Puerta Tuesta. Para maestra Luz Milagros Foyegati Romero. Invitamos al señor rector de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, el doctor Milton Honorio Muñoz de Rocal, a colocar las respectivas medallas. Gracias. 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 Se agradece a os senhores investigadores, muito amável. A continuação, continuamos fazendo o chamado a os docentes investigadores. A maestra Jaime Eduardo Basilio Atencio, da Faculdade de Industrias Alimentares. A maestra Jorge Daniel Juárez Moreno. A maestra Juan Alfredo Tuesta Panduro. E ao maestro Melchor Soria Iturri. Invitamos ao Dr. Julián García Céspedes, Vice-Rector de Investigación, para proceder a colocar a respectiva medalla de reconocimento a os docentes investigadores. Amém. 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 Sí, señoras y señores, voy a invitar al señor Vice Rector de Investigación, ao Dr. Julián García Céspedes, para dar uma explicação do que aconteceu agora, a colocação do reconhecimento através de uma medalha a cada um dos docentes investigadores. Sr. Vice-Retor de Investigação. Bom dia, Sr. Rector, Sr. Vice-Retor Acadêmico, Presidente da Comissão Organizadora, Sr. Decanos, colegas, visitantes, ilustres visitantes de as promociones 70, 71, 72, companheiros de trabalho, personal administrativo que nos honran com sua presença esta mañana. É para mim um honra haver imposto a medalha aos nossos investigadores. Somos 18 em total. E, bom, queríamos que estivessem todos, mas deve haver alguma explicação por que não estão. Sin embargo, nos sentimos orgulhosos de eles, e é o reconhecimento que fazemos como universidade por o esforço que eles fazem ao elevar o nível científico da nossa universidade, e que tentamos visibilizar a nossa universidade, que é um indicador para ir subindo no ranking. Por o de mais, minhas felicitações e muito agradecido por sua participação. Obrigada. Aplausos. Aplausos. Aplausos.